Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui porque eu vou comprar a raposinha que chegou. Peraí gente, não gente, não gente, gente não. Será que só chegou ela? Ai, 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 isso eu não quero ver gente. Eu tenho esses pets aqui bem legais. Tá. A raposa tá aqui. 50, ah, baixaram 50 de desconto dela. Ela era 600. Tá gente, pera gente, eu não tô conseguindo sair. Aê. E pessoal, se vocês querem ver eu comprando a raposa, já vai dando seu like, se inscreva no canal e bora lá procurar o lugar, né? Ali, tem certeza que é lá. E eu vou comprar uma coisa, gente. Oh, gente, a raposinha. Já pensou ela brilhando? Brilhando não, fica no neon. Deve ser maravilhosa. Ok, né gente, onde tá? Aqui. Isso vai ficar dois de dia? Dois meses ou dois anos? Eu não sei, gente. Aqui tem isso, né? Uma decoraçãozinha, né gente? Ah, não mudaram muito. Muito bem. Aqui tem um cavalo comendo. Um panda brincando. Outro cavalo, panda, grifo. O grifo tá lá na árvore. Tem outro panda aqui, uma preguiça aqui. Um grifo aqui. Mordendo alguma coisa. O cavalo. Ah, gente. O cavalinho tá dançando. Tudo bem. Bonitinho. E legalzinho. Tá, gente. Pera. Quanto é? Ih, gente. Eu vou ficar com 168 robux. Gente, eu não sei se eu compro. Bem, gente, eu ainda tô pensando. Ela é bem bonitinha. E parece bastante com uma raposa. E talvez isso pode ser uma raposa também. Pera, gente. Aqui já tá a parte do ultra raro. Aqui. Eu só vou ficar com 168 robux. Ok, gente. Vou comprar. Comprei. Fiquei com 168. Tá, gente. Vamos ver ela. Ela é bonitinha. Fofa. E é, gente. Vai ser assim que vai tá a minha raposa. É claro, gente. Eu vou cuidar bem dela. E ela... Eu tenho... Ela é lendária. Aquilo demais. Gostei. Bem, gente. Eu vou vir aqui, né? Pra ver se chegou mais alguma coisa, né? Que se tiver chegado, eu quero. Vai, gente. E chegou nada. Chegou aqui. Nada. É, gente. Eu não gostei. Só a raposa. Aqui não mostra o dia. Eu vou botar a minha raposa pra beber água. Vamos ver o jeito que ela bebe água. Ó, gente. É bonitinha. E já sei, gente. Eu vou ver se dá pra dar uma coisa pra ela. Comida. Será que dá pra dar algodão doce de velocidade pra ela? Pegar. Alimentar. Dei algodão doce. Será que ela vai ficar rápida? Será? Sim ou não, hein, gente? É, ela ficou rápida. Mesmo que ela, eu acho que ela já corre assim, né? Ela tá querendo beber água. Será que eu compro a poção de voar? Ou de montar? Mas aí eu vou ficar com 10 Robux. Tá, gente. Eu vou ficar com 10 Robux mesmo e... Ai, gente. Tristeza. E esta Robux é a hora. 18 Robux. Comprei. 18. Gente, não vai ser nesse vídeo que eu vou dar pra ela. Vai ser em próximo vídeo se vocês deixarem muitos likes. Mas, vamos pegar minha raposa no colo. Gente, como ela fica? Ai, gente. Ai, que bonitinha. O que que a gente vê agora ela dormindo? Eu acho que ela dorme, é... Eu não sei. Não sei o jeito que ela dorme, gente. Vou botar ela no best mesmo. É, é o jeito. Não tem nada aqui. Olha a cauda dela, gente. Ela é tão bonitinha. Toda pintadinha, gente. De vermelho. Mas, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.